Bom dia, grupo. Fala oi. Oi. A gente tá indo pra mais um jogo. Fala oi. Deixa eu tirar. Vai ficar mostra ou mostra? Tá gravando, minha filha? Tá gravando? Tá gravando? Oi. É isso. Tá gravando? É o Daily Vlog? Então grava na mesa. Oi. É o seguinte. Vai ficar famosa. A gente tá indo agora pra Araraquária. Jogar contra a Ferroviária. As meninas estão ali. Eu tô aqui. E... Agora que horas? Ah... Dez e alguma coisa. Dez e alguma coisa. E... Nosso jogo é três horas. E é isso. A gente acordou cedo pra caramba pra jogar três horas da tarde. Mas é isso. E... E é isso. Depois a gente conversar. So... É isso. Hum... Ai... Oi gente! Sabe na foto pra gente gravar com ela? Oi gente! A pardinho! Fica roubando no mundo. E tem o chamado que é estoque! E aí ele tá indo na frente. Olha que bonito! Olha o cara de bicicleta! Olha o cara de bicicleta! Olha o cara de bicicleta! Estou ciente que errei. E quero com seu pai. Todo mundo da casa que estão de preto. Ô Cat, mostra a unha aí! Mostra a unha aí! Aí ó, por isso que ela é Maria. Ah, tá dormindo. Não vou gravando não, mas... Aí todo mundo que estou de preto também. Quem mais está de preto? Só ela? É, mas não. Todo mundo está de preto. Eu olho pra esse lado, só vejo mato. Mato. Olho pra que ele tem a Sabrina. E mato. Mais mato. A Sabrina. E mato. Amanda. E mais mato. Vai Zagat agora pro YouTube. Quais são suas expectativas pro jogo hoje? Cara, eu acho que a gente tem plenas chances, né? De chegar num empate, de surpreender. De chegar numa vitória. Porque, cara, nosso time é foda, entendeu? Então tipo, esquece, esquece. Aí o pessoal tá ali atrás agora. E a gente já tá em Araraquara, eu acho. Que eu coloquei o localizador do... No Instagram. Tava mostrando que tava em Araraquara já. Não sei. Mas é isso. E... A Fê mora em Araraquara, ela tá ali atrás. E é isso, galera. É isso. Amanda Bolsominion. Olha isso, véi. A Fê manja demais, né, Fê? Também. Será que se eu voltar pra Barueri com um negócio desse, eu apanho quando chegar em casa? Não, vários não. Mostra, KK. Mostra, mostra. A Fê manja demais. A gente almoçou na casa da tia, fala aí. Almoçamos, é uma delícia. E agora a gente tá indo de fato pro jogo. Fala, Oi, Fê. Esquece. Foi na casa da Fê que a gente almoçou hoje. A gente comeu um churrasinho, carne vermelha, entendeu? Um arroz, carboidrato. Um pré-game, assim, bem. Tá ligado? Tomou um suquinho de laranja também pra dar aquele gás. E bora pra cima. E agora a gente já tá indo de fato pro jogo. A Sabrina não sai do celular. A partida não sai do celular. Muito obrigada. A gente ganhou aqui um negócio agora. Não vou mostrar desse lado, mas é desse lado aqui. Mostra aí. A foto tá mó feia. Então eu vou mostrar só assim, ó. E é isso. E agora a gente tá indo pro jogo. A gente já tá em Araraquara, né, Fê? Na minha cidade, 016. É. E quando eu chegar lá, o hospital mostrou vocês. Olha o que que tá aqui do lado, gente. Ponte luminosa. Ponte luminosa aqui e a gente aqui dentro ainda. Mas ó, o ciclo. Já vieram aqui, já vieram aqui. Não, né? Já respiraram... Brigadeira. É isso. E ali naquele lado, temos de novo Sabrina e Vá. Ai, esse momento! Oi, meu irmão! Cacá, Cat... É uma dupla sertaneja, a Cat e Cacá. Estes olhos um pouco luminosos. Fala aí, espadote. É, caralho! Ó, a arena da fonte. Luminosa. Olha aqui que é o chico. Pra aquecer. Fala, Luizinho. Fala, Luizinho. Fala, Luizinho. É. Olha que chico vestiado, gente. Papo reto. É isso. Agora a gente vai se trocar aqui. Tchau. Eita, pega. Tá com coisa. Mas ó, a gente tá no túnel aqui. Que vai pra... Pra... Coisa, né? As meninas correndo lá na frente. Eu vou correr também. É isso. Lá em cima tem o campo e aqui embaixo tem a gente. É engraçado pra matar a gente. Opa! Eu não vou correr também. Opa! Opa! Ai, carinhoinha! Opa! 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 E aí, amor! Foi! e aí E aí e no campo da ó E aí Lembrando mais uma vez aqui no grupo 1 Além de Ferroviária e Rezende Teve também Brothers e Red Bull Bragantino As equipes empataram ontem em 0x0 Fui agora chegando mais uma vez pelo lado esquerdo com a Raíssa Mas muito bem ali a camisa número 3 Bia Agora lateral Remesso lateral para a equipe da Ferroviária Ana Júlia não arremesso Que ótimo jeito para acabar o jogo E aí E aí E aí E aí E aí